Caicai, balão, caicai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão Oi, crianças! Por que será que eu estou cantando Caicai, balão? Porque nós estamos em junho e junho é mês de festa junina E as nossas festas são tão lindas lá no Sion, não é? Tive uma ideia! Vamos fazer de conta que a gente está indo lá para o Sion para a nossa festa junina Eu, como moro longe da escola, vou cantando e dançando pelo caminho, tá bom? No caminho da roça tem maracujá, mas não tem maduro para meu bem chutar As pombinhas voam, eu também quero a voar Os bichinhos pelo chão, as asinhas pelo ar Dona Mariquinha rodei, Dona Mariquinha rodar Um beijinho beijei, um beijinho beijar Chegamos! Quanta gente! Vamos cantar mais um pouquinho? Vamos cantar Capelinha de Melão, tá bom? Capelinha de Melão É de São João É de cravo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acorda, 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 João Cantei bastante essa semana as músicas de festa junina Combinado? Um beijo, queridos!